Fala galera, sejam Juntos, bem-vindos ao sétimo episódio da Pesadeira Literal, então puxa aí a vinheta Fala galera, que aí estamos nós então pra mais uma Pesadeira Literal, cara Hoje é sábado, dia 25 de março, ontem na sexta-feira, velho Foi publicado num grupo do ATP só do Mundo Pink, velho Que ia estar rolando essa pesadelo, cara Os caras falaram que iam acordar às 6 da manhã pra vir já começar a bater Agora são 8h25, eu acabei me atrasando Mas vamos ver qual é que é, cara, vamos ver como é que tá, tá ligado? Vamos buscar se informar como tá lá dentro, vocês já estão batendo Aqui já tem gente, ó, tá meio lagadinha E aí irmão, só não vou te responder agora, deixa eu chegar lá pra eu te mandar uma P Boa, vamos Vamos caralho, aí ó Tem uma, tem pouca gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comigo, tem 10 lá fora Uns 11 no máximo Eu vou saber como é que tá funcionando aqui, quem é que tá batendo E eu já já venho a falar com vocês, ok? Aquele famoso pause de sempre, vamos que vamos Gente, o negócio é o seguinte, velho Agora são 9h41, demorou pra caralho Até eu dei uma saidinha, tá ligado? Porque no momento que eu tava aqui no início do vídeo, no início da quest Ah, vai bater na minha blitz, é vagabundo No início da quest, os caras que iam hitar, não estavam acordados Quem tá hitando lá é o Bubblezinho, se eu não me engano O Alucard e mais um, foi o que o Furum falou, tá bom? Eu pedi pra ele, porque eu cheguei agora aqui e tô meio perdido, tá ligado? O que que vai acontecer? Nós vamos esperar, obviamente, eles estão regulando Perguntei pra o Furum, porque ele falou que provavelmente tá quase tudo no Yellow Dos Darkrai's Então... Deixa eu pegar meu chinesão e botar pra lá Ai, que cagada, velho Preciso nem comentar nada, né, cara? Preciso nem comentar nada, velho Vá tomar no cu Tem vários pontos interessantes do que acabou de acontecer, né? Primeiramente, eu não mandei andar duas vezes naquela última paradinha pra voltar pro início Não mandei, tá ligado? Tô ocupando o jogo, não, tô ocupando a minha internet mesmo Porque tu clica uma vez, não vai, tu clica duas, anda as duas, porra Tô puto mesmo, ah, tá louco, perdi um level, velho Outra coisa Demorou um século pra mim pegar o Alakazam Aí quando pegou E eu cliquei mais uma vez sem querer Instantaneamente O Alakazam voltou pra Pokébola, tá ligado? Então... Muito engraçado, cara Muito engraçado Adoro, velho Amo isso Amo pra caralho Quem vão fazer essa porra, velho? Agora vai tomar no cu Vamos ficar por lá E... Dá um babãozinho aqui, porra E quando bufar É nóis que tá Olha a linha, agora é a hora da... É a hora da verdade, porra Eles regularam o HP Sério, velho Sério Ó, o Vinha já passou a cal aqui, cara E jogaram três full HPs lá dentro Vamos lá averiguar O Vinha já até desistiu, olha só Caralho, tá cheio de dar praia aqui, velho Ah, cara Vamos lá ver Vamos lá ver pra que é Eu posso ver se é pra que é pra esperar aqui Acho que é pra esperar aqui Não tinha um TP, não é pra entrar ainda não Vamos ver o desenrodo aqui, velho Vamos tirar os Dark Eyes daqui Pra não dar problema, tá ligado? Ah... Pra não dar um PTzão Bota o meu Alakazam pra lá Bom, vamos ver o desenrolo disso aqui, velho E no momento que a gente for entrar A gente... Eu volto com... Com o vídeo Pode crer? Vamos que vamos, então Bom, galera, não tô ligado no desenrolar disso aqui Eu vou entrar Eu vou entrar, vou entrar, velho Vou meter ele o louco Eu vou entrar, vou olhar e vou sair, eu acho, cara Só que eu não tô afim que dê Que eu cague a parada, tá ligado? Só que o seguinte, velho Eu entro Não bato E vaso, velho Quem tá pedindo salve aqui é o KO Salve também pro Gomes Grande Zê Gomes Que queria um salve Tá pedindo um salve pro Ving Salve pra toda essa galera aí, velho A galera entrou Ó, vai entrar mais um Full HP lá dentro, velho Deixa nós tirar esse da porta E eu vou entrar pra ver, velho Véi Tira ele, velho Eu vou entrar pra ver, velho Como é que... Só pra ver Ó, tem um full, dois full, três full, quatro full Ah, morri Boa Boa, Gabriel Ah, eu... Morri duas vezes pra nada, tá ligado? Galera Ah... Na moral, não me chame mais pra fazer pesadelo Que eu não venho, tá ligado? Tá louco acordar às seis horas da manhã Porque diz que iam começar às seis E... E a galera trola assim Dizem que foi... Disseram que foi um cara que trollou Tá ligado? Mas... Eu não tô sabendo quem foi Não tô sabendo de nada Cara, eu teria que pedir um TP, velho Deixa eu ver se o full não foi salvador a última vez Mano Tá onde? Tem um TP pra mim? Última sala? Cara É muita perca de tempo, velho Pense pra eu passar porra de novo, velho Ah, o full não vou dar em Singer, velho Que bosta Eu também sou muito burro, né, cara Ah, ó Larguei de mão de pesadelo, velho Nem me chamem, cara Nem me chamem, velho Ai, a merda Isso aqui não sai nunca, não O nego tem Uma satisfação de trollar o bagulho, tá ligado? Deve se sentir bem trolando a coisa Aí, ó Uma morte lá Duas mortes por bobeira Tá ligado? Porque Eu não morro nem fudendo nessa merda aqui Ah, agora não adianta não Agora eu já me flipstou Tentar curar ele aqui um pouco Aí, tomou um slipzinho básico Aí, ó Duas mortes pra nada Feito o brinque Aí, ó Último poke view Aí, ó Sucesso, tá ligado? Pink é isso aí Pink é a união Vamos aí fazer pesadelo Não me convidem mais Que eu não participo mais de pesadelo Aqui no mundo, tá ligado? Muita galera da Pink Pra eu tentar em outros mundos Pá que eu vou criar uma conta em outro mundo E começar a upar Só pra gente tentar pesadelo em outro mundo Tá ligado? Aqui no Pink eu não tento mais Tá ligado? É uma desunião do caralho Nego que gosta de fazer merda Tá ligado? Então, eu só vou pesadelo no Pink Com conta fake Não boto mais minha conta nessa bosta Tá ligado? Me irritei mesmo, velho Tô puto pra caralho Nego faz os malucos lá acordar 6 horas Eles não acordaram 6 horas da manhã, ok? Mas acordaram cedo Faz os malucos ficar batendo lá Gastando o tempo deles Arrumando essa porra Pra vir o cara e trollar Faz toda a galera ficar aí esperando Ansiosa pra caralho Perder level Pra ir lá e trollar Velho Eu só queria descobrir quem foi, cara Quem fez o pesadelo aqui no mundo Pink Nesse dia Hoje comigo Deixem nos comentários Se você sabe quem foi Que trollou a Quest Tá ligado? Porra, cara Tô irritado pra caralho mesmo Tá ligado? Porra, vai se fuder, velho Vai se fuder Na moral Vai se fuder Falou-se Falou-se